E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus! Vou tirar agora este radiador. Acompanha nós aí. Vamos ver se consigo colocar aqui. Vou dar sequência da granação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai ser facinho Tirar, né? Passar aqui um pouco de aite Ludo Vamos usar para tirar a mão já Porque o whitebub é bom Ainda não Ok Ok Certo Conseguimos tirar aqui o parafuso Vamos tirar a boca Tinha passar a mão já Vamos tirar aérie E euimo que ele está Tirar E realmente Escreámos Beleza. Está meio escurso. Você pode fazer o M13. Está meio escurso. Está meio escurso. Ok. Ok. Agora. Vou encerrar esse vídeo aqui, galerinha. Se vocês curtiram e gostaram. Compartilhem e deixem seu like. E é nóis. Valeu e um abraço. Valeu e um abraço. Tchau.